Olá, aqui é a doutora Ana Luís Aguiar e eu quero te convidar nesse momento a uma pausa junto comigo. Te convido a sentar confortavelmente ou a deitar-se no chão ou na cama, como você quiser. Ajuste-se da melhor forma possível para você, trazendo a atenção para o momento presente, trazendo a mente para prestar atenção em seu corpo. Para perceber-se, focando nas percepções táteis, apenas nisso, nesse momento. Entre em contato com a sensação de estar sentado, deitado. Observando os pontos de contato do seu corpo com a cama, com o assento ou com o chão, observe e sinta. Observe a sensação do contato da pele com a sua roupa. Vá observando a sua mente conforme a sua atenção se volta para as percepções corporais. O que distrai sua mente, perceba essa distração e solte, sem se interessar pelos seus pensamentos. Apenas pelas sensações corporais. Conforme você vai observando o seu corpo, solte e entregue-se. independente de alguma sensação de desconforto. Apenas perceba. Sinta a atuação da gravidade em seus músculos, em seu corpo e simplesmente renda-se a isso nesse momento. Vai investigando a sensação de solidez do seu corpo. No lugar onde você está deitado ou sentado. O peso desse corpo. O espaço que ele ocupa. O tamanho. Perceba. E entregue-se. Conforme você vai observando o seu corpo, as sensações táteis. Perceba o que se passa em sua mente. Pode ser uma preocupação, uma lembrança ou até um julgamento. Apenas observe esses pensamentos. Solte-os. Não se envolva com esses pensamentos. E volte a atenção para as sensações do seu corpo. Entregue-se em contato. Com a roupa e a superfície. Conforme o corpo vai relaxando, o que acontece com a mente? Independente do pensamento, mantenha seu interesse na sensação do seu corpo. Percebendo que alguns músculos podem estar contraídos. Solte-os. E renda-se à força da gravidade. Perceba onde está contraído. E entregue-se. Apenas entregue-se. Apenas entregue-se. Agora investigue as percepções de temperatura das diferentes partes do seu corpo. Apenas perceba. Diferentes partes podem ter temperaturas diferentes. Apenas investigue e perceba. Entregue-se. O que acontece com o seu corpo quando você o observa desta forma? O que acontece com a sua mente nesse momento de observação do seu corpo? Deixe que a sua mente repouse. Repouse exclusivamente na sensação do seu corpo. Permita-se. 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 Permita-se a essa pausa. Permita-se. Permita-se a essa pausa. Mesmo que venham pensamentos, preocupações, ou lembranças, abra mão delas e volte para as percepções do seu corpo. Procure as sensações táteis curiosamente. Das sensações táteis mais fáceis às percepções mais sutis, que exigem um pouco mais de atenção da sua parte. Perceba e entregue-se. Peço que não pense sobre o seu corpo. Apenas sinta. Apenas sinta. e usufrua desse momento. Se sua mente se distrair, perceba. Identifique onde a sua mente está e traga de volta. Não se julgue. Não se julgue. Apenas traga sua mente de volta para a percepção do seu corpo. e entregue-se. Entregue-se. Mais uma vez, observe se houve distração e retorne para a sensação de contato. Não se importe, não julgue, apenas abra a mão das distrações, sem se interessar por elas, sem se deixar levar pelos pensamentos. Entregue e volte. Mantenha-se aqui no momento presente. Mantenha-se aqui no momento presente. Qualquer sensação de desconforto em seu corpo, apenas sinta e observe. Apenas observe. Está tudo bem. Agora, chegando ao final, mantenha essa qualidade de atenção. Entregue-se e abra os olhos assim que quiser. Até a próxima.